Hoje, o Banco de Córnia de Rondônia, como é que tá aí, doutor? É excelente, nós somos referência, como eu falei anteriormente, no Brasil. Nós somos poucos profissionais, mas muito empenhados. Isso é tão interessante também, Ricardo, porque... Porque você tinha falado, acho que você tinha dado uma estatística com relação à questão de doadores, né? Doadores. Mas o que a gente tem pronto para poder receber demanda, né? Hoje, nós temos só... Na verdade, quem faz a parte de transplante, somos só três oftalmologistas. Então, você imagina, por exemplo, três oftalmologistas, mês passado fizemos 30, né? Eu fiz um pouquinho mais da maioria, né? Mas os outros também são excelentes médicos, são referências do nosso estado, são médicos que eu aprendo muito com eles, né? E que nós fizemos desses 30 transplantes, alguns foram de emergência, quer dizer, pacientes que tiveram algum motivo de perfuração. Aqui no vídeo, é interessante, não sei se você consegue colocar. Quer ver? Ele tá aonde? No YouTube? Não, 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 tá com... Ah, tá. Tem... O próximo. Esse daí, ó. Ah, tá. Vamos lá. O que seria o transplante, Ricardo? Vocês conseguem perceber. Esse daqui é um transplante chamado penetrante. É uma técnica no qual você tira essa região da córnea que tá defeituosa e dá vários pontos. Tá? Então, é uma técnica no qual o paciente não está enxergando. Eu troquei como se fosse o vidro do relógio. No próximo slide, por gentileza... Olha só, aí foi um dia que eu fiz três transplantes. Fiz três transplantes no mesmo dia. Ali são as córneas doadas. Olha que córneas lindas doadas ali. Assim, doutor, a conservação disso daí é feita de que forma? É criogênese? Como é que é isso? É feito, é um freezer específico. Lá, o banco de olhos, esse da gente foi padrão internacional. Então, ele começa por uma câmera. Então, vamos supor, foi, pegou a córnea, pegou o órgão ali. Pra retirar essa córnea, existe uma câmera que você... Que não tem possibilidade de ter contaminação. Perfeito. E aí você coloca num tubo. Esses tubos ali, ó. É da Bausch Lombi. Esse líquido é super caro. E aí faz análise dos doadores também. Então, vamos supor, se o paciente tem hepatite, tem HIV, não pode... Não pode ser doadores. Então, eles avaliam tudo isso. Aí vai, depois do segundo passo, vai pra um departamento que vai ter uma análise da córnea, contagem dessa córnea. Terceiro passo, o oftalmologista vai avaliar essa córnea. Quarto passo, uma outra pessoa, uma outra oftalma, uma técnica, uma enfermeira vai avaliar essa córnea, pra depois essa córnea estar apta para o transplante. Então, são várias etapas pra que esse paciente possa receber uma córnea de qualidade aqui no nosso estado. Entendi. Das pessoas que possivelmente necessitam desse tratamento, qual seria o passo, assim, né? Vamos, vamos, assim, porque a gente tá falando da informação, né, doutor? E, assim, falamos sobre o passo a passo, mas, assim, acho que as perguntas básicas, elas são as cruciais, né? Porque, às vezes, a pessoa tá com um problema em casa e tal. A quem ela deve recorrer a primeiro momento, quando ela tiver algum problema de visão, né? Que possa, de repente, ser algo relacionado à córnea. Qual é o passo a passo que ela deve seguir aí pra poder buscar ajuda e tratamento, pra poder resolver esse tipo de problema? Perfeito. Primeiro, eu tenho que ir no oftalmologista, que ele vai diagnosticar, aí depois ele vai mandar pra subespecialidades. Então, subespecialidade seria do transplante de córnea. Então, somos em três. Se for pelo SUS, eu trabalho também no SUS, também. Eu faço parte dessa equipe, desses três transplantadores. E na clínica privada, a única clínica hoje, o hospital credenciado, é o hospital COF. Não tem outro no nosso estado. Então, nesses dois locais são feitos a possibilidade desse paciente ser inserido. Então, ele foi lá comigo e eu vou inserir no Sistema Nacional de Transplante. Então, eu vou colocar esse paciente, se o pessoal estiver em Recife, ele vai saber que esse paciente está ali cadastrado, porque eu coloco ele, esse paciente, no Brasil inteiro. Tanto é que se esse paciente decidir, em algum momento, ir para um outro local, como São Paulo ou outro local, o médico de São Paulo, ele vai visualizar que ele já está na fila e, automaticamente, inclusive, ele vai ter uma possibilidade de ser mais rápido o transplante dele. E algo muito interessante também, Ricardo, quando você vai colocar um paciente na fila do transplante, é muito comum um paciente chegar para mim e, doutor, eu vou pagar particular. Então, eu quero que seja mais rápido a minha fila. Não, a fila é uma fila única, tanto faz do SUS, quanto do setor privado, a fila é única. O que vai diferenciar é o ato cirúrgico. Então, na clínica privada, faz-se algumas cirurgias um pouquinho diferentes e também tem materiais diferentes. Mas a fila, inclusive, é a fila fiscalizada pela Polícia Federal, então é impossível de alguém burlar essa fila. E o paciente, ele tem transparência. Então, todos os pacientes que eu atendo, tanto no privado quanto pelo SUS, eu entrego a folha para esse paciente, para ele, inclusive, olhar como ele está na fila. Tem que ser transparente. Eu acho que a vida tem que ser transparente, né, Ricardo? Então, é muito importante. Então, esse paciente, ele sabe que quando ele estiver próximo ali, a gente vai fazer o risco cirúrgico e tudo para poder fazer o transplante dele com maior segurança. Então, vamos lá. Obrigado.